Memória TVE, 50 anos. E hoje não é matéria de arquivo não, mas é muito especial. O programa marcou época e a edição de hoje é inédita. Teve muito envolvimento na direção de imagens, no áudio e na iluminação, para recriar o clima intimista do programa. Até os móveis no cenário foram garimpados no depósito. Como eu tenho 42 anos de TVE, todo o amor e carinho que a gente tem pela TVE, o patrimônio funciona, a gente guarda as coisas e quando precisa está lá. Agora em outros programas vamos atrás, vamos procurar, vamos achar a maioria das coisas. E vai ter muita lembrança nessa série de programas inéditos, buscando referências do baú das memórias da TVE. Quem voltou hoje aos estúdios foi a eterna Ivete Brandalize, para mais um Primeira Pessoa. Fiquei preocupada, faz tanto tempo que eu não pego o microfone e não sou colocada diante de luzes. Mas quando eu entrei aqui, primeiro me emocionei, porque veio todo mundo me cumprimentar, me beijar. Eu me senti lá passando, eu beijava, eu quero trabalhar aqui, porque foi maravilhoso. Aliás, eu só deixei amigos aqui. Saudades, mas para a produção parece que foi ontem que o Primeira Pessoa esteve no ar. O Primeira Pessoa é a memória, é a TVE viva, e fizemos tantos belos programas. Eu sonho, no mínimo, uma vez por semana que eu estou aqui na TVE, correndo de um lado para o outro, esperando o convidado. Eu posso ter saído da TVE, mas a TVE não saiu de mim. E o convidado também revive o programa. Eu ainda tenho nos meus arquivos o vídeozinho da chamada daquele programa, que eu não sei mais quantos anos. A amistia foi ampla e restrita. Foi ampla, geral e restrita, especialmente para os militares. 25 anos, Jair, gravado em 1999. Os políticos tiveram a liberdade. E aí, convidado para estar aqui de novo e rememorar isto. Isso é muito bom. A minha vida é vinculada ao trabalho. E esses momentos são os momentos que eu digo de refresco. Tu te sente bem, tu te sente à vontade. Fala sobre coisas que dificilmente aparecem oportunidade. E é por isso que eu estou aqui muito satisfeito, para rememorar. Verdadeiras autobiografias na TV. Foram 29 anos do Primeira Pessoa no Ar. E entrevistas memoráveis. Hoje, mais uma. Eu fiz uma entrevista, daquelas assim, que uma hora vale cinco minutos. Que é rapidinha, de tão boa que foi. O Jair Krizki esteve aqui conjugando verbos, não apenas das suas lutas, mas verbos pessoais. E foi maravilhoso. Ele contou coisas que ele não tem contado, nunca contou para ninguém. Contou aqui a primeira pessoa para vocês. Boa noite. Estão surpresos de me ver aqui? Eu também fui surpreendida pelo convite. Surpreendida e encantada. A fundação está fazendo 50 anos. E a produção, os produtores dessa casa, decidiram trazer para o presente uma memória de programas que marcaram época aqui na casa. E primeira pessoa, olha, eu fiquei envaidecida. Primeira pessoa marcou época. Até porque durante 20 anos eu estive aqui semanalmente conjugando verbos na primeira pessoa com pessoas que de alguma forma tinham uma contribuição importante para a sociedade. E nós vamos conjugar verbos hoje com uma pessoa extremamente importante para a sociedade a quem nós devemos mil agradecimentos. Nós vamos conversar com o Jair Crisque. O Jair, o Jair, embora todo mundo ache que ele é formado em Direito, eu fiquei sabendo pela internet que ele é formado em História e não é verdade. Em História, o neto dele é formado. Mas o Jair é uma pessoa ligada ao Direito e tem prêmios e mais prêmios e comendas e mais comendas, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países do Cone Sul. Então, o Jair é uma pessoa que salvou, conjugando os seus verbos, na primeira pessoa, seu verbo agir, trabalhar, lutar, ele salvou muitos brasileiros e muitos de nossos irmãos aqui do Cone Sul. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero conhecer melhor o Jair. Não o lutador, mas o cara que conjuga verbos, tendo como complemento das suas orações, o Jair. Como é que ele conjuga verbos, tendo como objetivo o Jair Crisque? Tudo bem, Jair? Um enorme prazer. O prazer é em todo o nosso e estamos aqui comemorando o aniversário da casa. E, de alguma forma, eu te trouxe porque há 60 anos tu estás na nossa vida, nossa vida trabalhando por nós. Desde 61. Isto. E eu quero que tu me contes como é que aconteceu este olhar virado para o outro. Pois é. Tu citaste o 61. Legalidade. Que tu sabes bem, conhece muito bem essa história. Eu sempre digo, ali eu fiz o meu PHD em política, vivendo aquele momento. Riquíssimo. E eu chego a dizer que, lamentavelmente, o Brasil não conhece muito essa história. E que foi fundamental para a história política do país. Deveria conhecer. Mas aconteceu aqui no sul do mundo. Não foi lá no eixo central do Brasil. Então, ali aprendi muito. Ali aprendi muito. Do olhar para o outro. depois, eu digo assim, nós vivíamos um tempo muito bom. Se falava, falava para a gente que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. E a sensação, não era só eu, mas a minha geração, sentia, o futuro chegou. O futuro chegou. O Brasil vai se desenvolver. O Brasil vai ser ótimo para os brasileiros. Então, aí vem o golpe. Então, de 61 em diante, em diante não, até 64, tu vivesse festejando, lutando. Exatamente. E olhando assim para o futuro. Jovem, olhava para o futuro com muita confiança. Aquilo que nos prometiu vai começar a acontecer. E aí, não foi bem assim. Logo após, 64, o golpe. O golpe nos fez trabalhar no sentido de tirar pessoas do Brasil e levar para a segurança no exílio. E esse exílio, prioritariamente, era o Uruguai. O Uruguai recebeu os brasileiros de braços abertos. O presidente da República, ministros, militares, sindicalistas, estudantes para o Uruguai. e alguns a gente levava para a Argentina. E porque eu trabalhei muitíssimos anos e de vez em quando ainda trabalho com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E o escritório para a América Meridional ficava em Buenos Aires. Então, havia algumas situações que nós encaminhávamos para Buenos Aires devido a essa centralidade. E depois, a vida anda, o tempo anda. Em 73, golpe no Uruguai. E aí, tu tinha levado muita gente para o Uruguai? E estabelecido amizades. O que tu fizeste com aquelas pessoas que tu deixaste no Uruguai e que estavam sofrendo golpe? Eu digo assim, lá eles ficaram ao menos sob a proteção. A proteção. O exílio é muito difícil. O exílio é muito difícil. Para aqueles que no Brasil já não tinham uma condição financeira muito boa, tu imagina. Eu lembro, especialmente os militares de baixa graduação que alugaram uma casa no centro de Montevidéu. Alugaram uma casa e moravam. Eu não me lembro mais quantos moravam. Sabe, aquilo de sair gente pela janela. E sem dinheiro. Então, foi criada uma caixinha para dividir entre eles. O exílio é terrível. E nós também ajudávamos da forma que era possível. Tempo difícil. ser muito difícil. Tu ficaste conhecido aqui no Brasil. Eu te entrevistei várias vezes, inclusive durante a ditadura. Como é que tu passaste a ditadura? Muito difícil. Muito difícil. E te juro que agora que nós estamos promovendo vários atos, repudiando o golpe, 60 anos. 60 anos. E tem me vindo a lembrança muita coisa. Muita coisa. Porque, assim, não imagina como a família sofreu. Imagina. A minha família sofreu muito. Telefonemas com ameaças, cartas com ameaças, constantemente. Eu lembro muito bem, assim, a minha filha mais velha e advogada, ela, quando fez seu curso de direito, o professor de medicina legal, ao tempo, ele era do Instituto Médico Legal, é vinculado à polícia. Era um médico, sim, mas vinculado ao aparelho policial. Primeiro dia de aula, o que é que tu é do Jair Krinsky? E ela ainda hoje é muito atrevido. Sou filha e, bom, a partir daqui, chegou o momento que diz, minha filha, para, termina, não vai mais a essa disciplina. No ano que vem, semestre que vem, vamos de um outro professor, porque senão, eu te conheço, para te ver, é difícil. mas tu foste perseguido, pessoalmente perseguido? Sim, não tenho dúvida. E onde é que tu te escondias? Porque a tua casa era conhecida, a tua família era conhecida. mas e como era conhecida? Pois é. Tu não imagina como era conhecida. Mas, assim, a gente vai encontrando mecanismos, a gente vai encontrando mecanismos de proteção, de ter o cuidado, o seguimento, o seguido, percebia a pessoa que estava sendo seguida. E isso também vai minando a tua vida. Eu costumo dizer assim, todas as manhãs, se eu despertar, eu sentava na beira da cama e me prometia. Qual cama? Porque tu estava fugindo da tua casa também. Qual cama? Podia ser de qualquer lugar, mas, assim, eu me prometi, hoje eu não vou ficar paranoico, que é uma outra coisa, grave, viu? Porque ameaças, ameaças, tu vai ficando. Então, esse cuidado. Bem, então, eu te digo assim, meus filhos sofreram, eu cometi uma imprudência, eu tenho só um filho homem, eu tenho um filho homem, quatro mulheres. Uma já nos deixou, lamentavelmente, a vida, tem dessas coisas, mas, cometi uma imprudência de colocar no meu filho o nome Jair. não imagina, ele conseguiu o primeiro emprego na vida. Terrível. Jair. Ele nasceu antes do choque, antes de 64? Sim, antes do choque. E ele, estou repetindo, no início, também cometeu imprudência e colocou no filho dele o nome Jair. Jair, que disse, então, estamos treinando. isso, sabe, da perseguição, tu não imagina, isso é terrível, tu perceber que sempre na porta do teu edifício tem alguém, sabe, não é só o telefone, não é só a carta, havia carta, porque não havia internet naquele tempo, então, havia carta, te mandava pelo correio, com ameaças, vou te matar, vou matar tua família, a prisão te ameaçou, porque tu não chegaste a ser preso, não é? Sim, não, mas ameaça sim. Eu agora, recentemente, por umas atividades que a gente está desenvolvendo, eu referia ao pessoal, porque a gente jovem não sabe muito disso, e no episódio dos sequestros uruguais, chegou um momento... Lílio Celiberte? Exatamente. Universindo Dias. Chegou um momento do enfrentamento, nós denunciávamos, junto com o meu querido companheiro, doutor Omar Ferri, denunciávamos, aqui é uma farsa, sequestraram, na época, a gente nem sabia que se chamava Operação Condor, não sabíamos, a casa caiu na nossa cabeça, a gente não sabia. E aí, houve sim, uma ordem de prisão, contra o Ferri, e ameaça e tal, eu lembro que combinei com o Ferri, vamos para a hora dos advogados, eles vão ter que nos prender lá, então. Não sei o que aconteceu, não nos prenderam, esta foi uma vez. Um outro momento muito crítico foi quando nós roubamos um preso político no Uruguai, de um quartel, estava preso no quartel, cientista famosíssimo, Claudio Benes, se chamava. Como é que vocês roubaram? Você precisa saber isso. E essa é uma coisa assim, hoje eu posso contar, um dia eu recebo uma carta, interessante, porque postada em livramento, não postada no Uruguai, postada em livramento, era da esposa deste cientista, Claudio Benes, pediatra ela, e ela informava, olha, no dia tal, estava no café da manhã, toda a família reunida, quando os senhores, vestidos de civil, invadiram a casa, levaram meu marido, não sei para onde, está desaparecido. E fiz a denúncia pública, olha, o cientista Benes, reconhecido internacionalmente, doutor Honoris Causa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com seu conhecimento científico, foi sequestrado, nessas condições e tal. E começamos a investigar, porque nós tínhamos bons parceiros no Uruguai. Rapidamente soubemos que ele tinha sido levado para um quartel que chamava-se apenas El Inferno. El Inferno. El Trece de Cavalieria. E que estava sendo torturado. Chamava, você não deve ser, ele se apelido, né? Sim, El Inferno. E denuncio, aí explico. E eu chamo a imprensa, olha, se há algo a correr com ele, se sua vida está correndo risco, a responsabilidade é da ditadura Uruguai. Sabe? Ela toma conhecimento e manda uma outra carta. Não fala mais no assunto, já sei onde ele está. Está desenganado, querido, nós temos que continuar falando permanentemente. E continuei falando. aí vem um detalhe, assim como a vida, a dinâmica da vida. O irmão da Lilian Seriberti, já também falecido, tinha dois filhos pequenos na época. Então ele levava os filhos pequenos na pediatra. e era onde nós podíamos conversar e organizando o plano de fuga. E fomos organizando desta forma. Ele levava os filhos no pediatra e se conversava. Esse era uma figura interessantíssima. não só o biofísico excelente, mas, sabe, um homem muito perpicaz. E ele começou a analisar os seus algozes, aqueles que estavam lá. E tirou, traçou um perfil deles, todos eles, com graves desvios sexuais. Então ele começou a dizer para os seus repressores, ah, eu tenho uma saudade da minha mulher, tu não imagina ter relações com ela. a gente poderia... Aí começa a falar de uma série de... Bom, e o sujeito se entusiasma. Agora no Natal, vocês poderiam me levar para casa. E o levaram. E o levaram para casa. E ele volta, conta as suas aventuras sexuais, ficam mais interessados ainda. E eu não esqueço, porque ela me contava assim, às cinco da manhã veio um tenente buscá-lo. Ele estava tão bêbado, porque eu tinha que preparar um café preto sem açúcar. Não mataram o meu marido na tortura, vão matar nós de trânsito. Então bebo. E ele volta para o quartel, conta as suas aventuras sexuais. E agora, no 31 para o primeiro, vocês têm que me levar de novo. E eles levaram. Estão esperando até hoje. E sempre com esse trabalho do Ariel Seriberti, o irmão da Lilian, que fazia a sintonia fia. Bom, conseguimos tirá-lo do quartel. Se organizou a fuga. E a irmã, que também era médica, tinha um Fiatzinho daqueles pequenininhos, 157, não lembro. E saem nesse Fiatzinho. Nervosos, batem com o carro. O carro ficou com uma roda meia torta e assim foram. Até Punta de Leste, onde um amigo da família, no seu carro, os leva até a fronteira onde nós estávamos esperando. um dos jornalistas que nos acompanhava chamou a nossa operação de Operação Mundialito, porque haveria um Mundialito no Uruguai. Então nós era, para justificar um monte de homens, nós éramos repórteres que estavam indo para cobrir o Mundialito. E aí se consegue tirá-lo do país. no planejamento, eu lembro que eu disse para o meu pessoal assim, olha, vamos levar a imprensa. A imprensa tem que nos acompanhar. É de alto risco. Poderão nos prender, mas não vão nos matar. A imprensa vai junto. E levamos a imprensa. E é claro que no outro dia, dia 2 de janeiro, a imprensa publica. Aí de novo, uma ordem da Polícia Federal de prisão contra mim. por introduzir estrangeiros em território nacional irregularmente. E eu estou acionando o Alto Comissariado das Nações, o meu parceiro, para me vir logo o documento, que chama-se, o documento, prima face da concessão do status de refugiado político. E não vinha. Não vinha. Não vinha. Era correio ao tempo. Era correio. Demorava. Então havia já a ordem de prisão quando o representante, o próprio representante do Alto Comissariado, chega em Porto Alegre, com o documento, vai à Polícia Federal. Daí a minha prisão é suspensa, porque já estava... Você usaste a imprensa e eu me perguntava assim, ele está se expondo. Não, parece que você usaste a imprensa como defesa, como garantia. Nossa grande parceira, nossa grande parceira... Você usaste muito a imprensa. E tanto foi a nossa grande parceira, Invert, que em 84, nós criamos o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e parceria com a OAB. Criamos esse prêmio com dois propósitos. Um, de reconhecer o trabalho da imprensa na questão dos direitos humanos. E outro, era um momento, Invert, que aquelas revelhas redações estavam sendo renovadas por gente jovem, que não sabia nada da ditadura. Mas os donos dos jornais eram os mesmos. Os mesmos. E aí? Mas tem coisas maravilhosas na vida, entendeu? O jornalista, às vezes, era muito parceiro nosso em colocar contrabando, aquela informação que o dono do jornal não colocou. Quando falasse dono do jornal, então comentei uma inconfidência. Nessa operação para resgatar esse cientista, nós precisávamos carros. E nós tínhamos um carro veloz. Há um tempo, era um carro da Volkswagen Passat. Era um carro muito rápido. E nós não tínhamos. Entre nós, ninguém tinha. Aí nós conseguimos, olha o que eu vou contar, que o doutor Gilberto Marinho alugasse o carro. Como? Nos acompanhou até a fronteira para resgatar o cientista, um jornalista do Globo. Então, ele, como jornalista do Globo, ia acompanhar a operação, solicitou um carro, que era um Passat. Tinha que ser o carro. Então, foi alugado um Passat para irmos, usar um carro rápido, para sair da fronteira rapidamente. E foi sob patrocínio com o doutor Marinho Pitotti, que morreu sem saber. Sim, claro. São duas criaturas que morreram sem saber que haviam colaborado conosco. Pois é, o teu tempo não podia existir. Porque, quer dizer, tu podia estar parado aqui e de repente, olha, tem que socorrer o fulano. Então, o teu tempo não existia. E teu espaço também não. Não. Como é que era a tua vida? O que é que tu fazias para sobreviver? Eu digo assim, trabalhava com o meu pai. Pai patrão. O que é que o teu pai fazia? Hein? O que é que o teu pai fazia? Meu pai tinha uma loja, bem no centro de Porto Alegre. Uma loja que era muito conhecida, inclusive. E, então, eu tinha uma certa possibilidade, de vez em quando, de fazer uma viagem assim. Porque o tempo, nesse tipo de coisa, não há como programar. Como é que foi o programa? Não. Tu não era as donas do teu tempo? Não. Não, absolutamente não. Então, digamos assim, o meu pai me bancava. O meu pai me bancava. Então, me possibilitava essas coisas. Às vezes, brigava comigo. Às vezes, brigava com o meu. E aí, eu tinha que fazer um exercício de memória com ele. Mas, tu foi revolucionário de 30. Aí, ele lembrava. E o medo da tua mãe? Não te tolheu em alguns momentos? Eu te digo assim, nós tivemos uma conversa em determinado momento. Para mim, inesquecível e muito rica. Muito rica. A minha mãe, um dia, me disse, meu filho, eu sei que tu corre risco permanentemente. Sei que pode até te matar. Isso me doiria muito. mas eu sei que tu está fazendo aquilo que tu achas importante fazer. Por isso, eu sou solidária. Vou sofrer. Se te matarem, vou sofrer. Mas, entendendo que tu estás fazendo aquilo que tu te propôs, que tu achou que era importante, te apoio. e a tua mulher? Eu te digo assim, ela sofria também. Sofria. Sofria porque todos nós somos meus filhos. Mas mais do que sofria. Eu vou contar assim um outro detalhe. Tu imagina que eu sempre cuidava de não usar a minha casa para receber refugiados. Porque era muito visada. Até no interesse da segurança dos próprios refugiados. mas às vezes de eu chegar em casa e encontrar a minha casa tem dois, três dormindo na minha sala. Refugiados. Que me procuravam porque sabiam onde eu morava. Viam do exterior sabendo onde eu morava. Então, não foi uma, nem duas, nem dez vezes. Um casal, dois, três filhos pequenos. Então assim, tem que dar banho nas crianças. Tem que trocar fraldas. Tem que fazer comida. Meia-noite, uma da manhã para alimentá-los. E aí, todos da minha família se envolviam. Todos. Todos. E para cuidar, para ajudar. E eu ainda ontem recordava, Ivete, não sei porquê, nós nunca na nossa equipe tivemos um médico. Nunca tivemos. Às vezes nós precisávamos de médico. Houve uma ocasião, para mim, muito inesquecível. e nós estávamos com um casal uruguaio, ele tinha sido topamaro, bárbaramente torturado, e ele, sabe, um típico charrua, pele bem cobreada, cabeça preta, bem preto, liso, e ela, loira de olhos verdes. uma judia de origem poloniana. Chego num domingo à tarde na minha casa, levadas pelo Moacir Esclir, que morava perto da minha casa. E chegam, eram primos, chegam lá, e eles conduzem à minha casa. Domingo de tarde, o tempo lá. Eu os recebo, me intero de que realmente era um caso grave, e nós habitávamos locais onde a gente escondia as pessoas. Aí eu os levo, esse local nos escondemos, passamos a fazer as tratativas com o autocomissariado, conseguimos um refúgio na Suécia. Na época, o escritório do Movimento de Justiça e Direitos Humanos era um edifício de Santa Cruz, Géspede, segundo andar. E eu sempre trabalhava assim, usávamos o avião, talvez tu te lembre disso, o voo Coruja da Vale, porque era mais barato, saía às 10 da noite. Ainda tinha o preço. Preço? É. Dinheiro? E aí nós usávamos esse voo e eu dizia assim, no final da tarde me leva a pessoa lá no escritório porque eu quero dar a orientação final e tal. E neste caso, levam, chegam lá ela somente. Sim, mas que tem o teu marido, querido? Ah, ele ficou lá no térreo porque tem claustrofobia, subia 22 andares. Não. Sim, mas eu preciso falar com ele, vamos descer. Chegamos lá embaixo, já não existe mais, mas tinha uma agência do Unibanco ali, que tinha o vigilante ali. Chegamos lá, cadê o sujeito? Não estava mais. Aí, errei. eu vi que ele chegou a pedir o fogo para o sujeito guardadinho e ele fugiu. Nós tínhamos muitos militantes jovens, convoquei todo mundo para revirar o centro de Porto Alegre e não encontrar. Não, certamente ele vai para o aeroporto, não vai para o aeroporto, não sabe o que vai. Fomos para o aeroporto, o avião saiu e ele não apareceu. Como se tinha desmobilizado essa segurança do esconderijo, estava na minha casa. Ela estava grávida e ela começa a ter uma hemorragia terrível. Ela caminhava na minha casa, ficava um rastro de sangue. Eu não tinha médico. Aí liguei para um querido companheiro psicanalista, que tinha feito a formação na Faculdade de Medicina. aqui, amigo, se tu tivesse um colega que seja obstetra hoje, e aí ele falava com o cara, me orientava, medicação. Ficou uma semana, essa pobre mulher na minha casa. Quando me liga alguém em São Paulo, se eu sou jornalista em São Paulo, não vou me identificar. O senhor procura fulano e tal? Procuro. Ele está na delegacia, tal, e o Romeu Tuma está indo para lá para levá-lo para o DOPS. Eu ligo para o alto comissariado das Nações Unidas no Rio de Janeiro, que tinha um pequeno escritóriozinho oficioso. François, por favor, vai a São Paulo, toma um voo da ponte aérea, porque eu, se você ir de Porto Aérea, vou chegar depois da manhã. Toma um voo da ponte aérea, vai lá, e dei todas as oficinas. E ele vai lá e salvou o cara. E foi hospitalizado, hospital psiquiátrico. E aí, o que que acontece? Chega aquele momento que um médico disse assim, olha, ou a senhora viaja agora para a Suécia, em um voo longo, ou a senhora vai dar a luz e vai depois. Vai agora. E ela foi para a Suécia, recebeu umas duas, três cartas, nasceu, era uma menina. Nunca mais tive notícia. agora, mais recentemente, batem no escritório, uma jovem, uma menina, de 30 anos, linda. E sabe, houve uma simbiose do pai, assim, morena, com os olhos veros da mãe. eu quero falar com o Jair e o Cristo, que sou eu. Pois é, o senhor salvou meus pais, e tal. Tipo, eu te conheci na barriga da tua mãe, e tal. Está vendo o que eu estou te contendo? Perfeito. Jair, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois, na volta, eu quero conjugar contigo verbos no presente. Tá? Tá certo. Já voltamos. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Jair Crisque. Crisque. Jair disse lá no começo que devemos agradecimentos e eu não te agradeci. Olha, eu me sinto devedura de ti. Eu, pessoalmente. E eu, sociedade. Tá? Eu acho que tu nos salvaste. Generosidade. Não, tu nos salvaste em vários momentos. Eu quero saber, hoje, tu continuas na Comissão de Justiça e Direitos Humanos. Como é que são os nossos direitos até o ver? Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Ah. a primeira organização de Direitos Humanos do Brasil. Eu quero só contar um detalhezinho. Nós trabalhávamos, o grupo trabalhava, existia, salvava pessoas, fazíamos trabalho nas vilas populares, organizando-as. Alguns sindicatos que haviam sido intervindos, que a gente precisava discutir com os trabalhadores. Fazíamos isso. mas, nesse final de 78, a ditadura anuncia que o AI-5, aquele que suspendeu as corpos, censura prévia à imprensa, podia prender uma pessoa sem justificativa nenhuma, que ele ia perder a sua vigência no dia 31 de dezembro de 78. Nós ficamos muito na expectativa. se isso se concretizar, nós vamos aparecer publicamente. E se concretizou. Então, janeiro e fevereiro, em Português não se reúne ninguém, nós reunimos 30, 40 pessoas discutindo a organização de um seminário, o título do seminário é De Justiça e Direito Humano, vários palestrantes importantes, que, ao final, nós proporíamos a criação de uma organização, não se falava ONG naquele tempo, uma organização da sociedade civil que traz direitos humanos, toparam, cento e poucas pessoas toparam. Então, propusemos um estatuto, foi aprovado, elegemos a primeira direção, foi aprovado. Com toda essa documentação, que era a exigência formal, fomos ao cartório de registro. Registro. E o titular do cartório disse que não. essa organização colide com os partidos políticos, a legislação do partido. Bom, mas quem sabe, não. Então, por escrito, não, mas vocês querem me criar problema? Então, vamos passar mais adiante. Dias depois, se voltar na tava negativa, por escrito. Tivemos que entrar na justiça, na vara de registro público, que, por sentença, o movimento de justiça de direitos humanos, foi registrado oficialmente. 11 de agosto de 1981. Não, 80. Percebe isso? A cabeça das pessoas, já não havia, mas elas estavam ainda marcadas pela ditadura. E esse movimento é o primeiro da América do Sul, não é? Primeiro, não. Primeiro do Brasil. Do Brasil. É a mais antiga do Brasil. Na Argentina, há organizações que nos antecederam. Então, assim, essa é a nossa história, o nosso nascedor. Trabalhávamos com a questão indígena, a questão rural. Muito tempo, o berço do movimento Trabalhão Sem Terra foi lá na nossa organização. Então, essa era a luta. Mas o tempo anda, anda com a sua dinâmica. Eu tenho dito, e temos feito trabalhos, temos feito seminários, de que a grande pauta dos direitos humanos do século XXI é o meio ambiente. Esta é a grande pauta. Então, nós temos que dedicar um esforço muito grande a esta questão. Com uma visão absolutamente nova, sabe? Nova. A Declaração Universal é dos direitos do homem. É antropocêntrica, é o homem. E as coisas andam e a gente evolui. Nós entendemos que o meio ambiente também é sujeito de direitos. E que o homem faz parte desse conjunto. Mas ele não é o absoluto. Então, olha, isso é meio revolucionário. Na nova construção do Equador, o meio ambiente é sujeito de direitos. Uma árvore é sujeito de direitos. Um rio é sujeito de direitos. Então, veja, nós estamos muito preocupados com isso, porque não vai sobrar mundo para nós, para o ser humano sobreviver. Então, essa é a nossa grande pauta. Tu tens um exercício de frustração enorme. Tu praticaste bastante esse exercício durante a ditadura. Ou seja, de tentar encontrar um obstáculo, encontrar outro obstáculo. Tá, atualmente, como é que tu te sentes com esse tipo de luta? Eu te diria assim, olha, eu acho que a gente vai colecionando frustrações e tal, mas chega um momento que tu tem que entender definitivamente. É uma luta. O de direitos humanos é uma utopia em marcha. Ela não se satisfaz. Ela tem que avançar, ela tem que avançar. E aí, assim, nós estamos em 2024 e nós continuamos percebendo que no Brasil o grande violador dos direitos humanos é o Estado. É o Estado União Federal, é o Estado Federados, são os municípios. porque são eles que só negam saúde, são eles que só negam atenção à criança, são eles que só negam atenção ao idoso, são os que não cuidam do saneamento básico. Então, eles são os violadores. E nós temos que estar muito atentos. Isto continua. E veja, ainda olhando um pouquinho para trás, porque eu digo assim, olha, se nós não conhecermos a nossa história recente, como é que nós vamos pensar em um projeto de Brasil? Eu posso olhar para o futuro, sem conhecer isso. E o Brasil é da região um país que não tem nenhuma política pública de memória. Bolsonaro fez muito mal, fez muito mal à memória, às questões de memória, negando a ditadura, negando os crimes da ditadura, os crimes horrendos. E quando o Lula assume o poder, nós começamos a imaginar que retomaríamos uma série de questões. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Por exemplo, um dos últimos atos de Bolsonaro foi encerrar a atividade da Comissão de Mortos Aparecidos. que não tem mais o que fazer, tchau, fechou. Então, o que nós esperávamos imediatamente? Lula assume e restabelece, porque nós precisamos saber onde estão os nossos mortos para dar uma sepultura digna. e isso faz parte da história do homem sobre a terra antígona e por aí vai. Tem um local para sepultar os nossos mortos. Olha, Lula não restabeleceu. Até agora. Acho que nem vai restabelecer. Tu te sentes, às vezes, com os braços amarrados, ou seja, a tua luta é inútil? Eu te digo assim, não. Eu sei que, às vezes, e isso me acontece muito, sabe? Às vezes, se antecipa muito no tempo, porque todas as lutas, elas têm um tempo para acontecer. E, às vezes, quando tu te antecipas, há uma frustração. As pessoas não compram. A opinião pública não entendeu. Isso é lito. Mas, por sorte, logo após, passa-se um tempo, e aí chega o tempo. próprio. E as coisas andam. Eu, por não quero situar aqui um caso, nossa, aqui em Porto Alegre, não vou falar assim nas grandes teorias em Porto Alegre. Certamente, já deve-se ter notado, que aqui no nosso Baíba, passa a ser chamado Lago. Opa! Mudou de status, de rio para Lago. Por quê? Porque interessa aos interesses dos exploradores do tema imobiliário. Por quê? A área de proteção, se é rio, com a largura que tem o Lago, são 500 metros. É a área de proteção para Lago, 30 metros. Percebe? Então, a especulação imobiliária passou a dizer que é Lago. E todo mundo está dizendo que é Lago. Mas não é. Então, há muitos projetos, alguns que já estão sendo executados, absolutamente ilegais. Pode dizer assim, mas acontece que estão em uma região metropolitana. Isso, o Superior Tribunal de Justiça já resolveu há dois anos. A lei vale, inclusive, para as regiões metropolitanas. Não tem dúvida contra isso. nós fizemos um seminário, chamamos especialistas para discutir essa questão. E tivemos que entrar na Justiça. Há um processo na Justiça para discutir essa questão. Se juntou, por exemplo, documento do Exército Brasileiro, serviço de cartografia, é rio ou é lago? É rio. A Marinha é rio. O IBGE é rio. Está tudo no processo. Então, eu te encontro isso para te ver assim. Mas continua sendo um lago. Dizem que é, mas não é. Ou seja, essa derrota, porque a gente está derrotado, a gente está curvando, se curvando diante dessa exigência imobiliária. Sim, eu te digo assim. E aí, a primeira pessoa do singular do Jair, como é que fica? Bravo. Eu fico uma fera. Como é que tu ficas o bravo? Como é que é o bravo? Porque, assim, olha, mas será que não estão entendendo? Tivemos uma primeira audiência chamada de conciliação, que eu acho difícil. Tu vai conciliar o quê? É a lei. Eu cumprimento a lei. Eu não quero nada mais do que isso. Cumprimento a lei. E aí, tu te frustra. Te frustra, porque uma audiência termina achando que não, não é possível conciliar. Mas é claro que não é possível conciliar. Ah, então vai lá para... Isso faz dois anos. É lento. Eu queria avançar mais. Vamos avançar. Mas a discussão está travada. Ela, a discussão está travada. E há outras questões. Eu digo assim, na área da segurança pública, que é uma velha área que eu venho me debatendo, historicamente, eu costumo chamar a atenção do seguinte, o Brasil tem uma das polícias que mais mata no mundo. tem a terceira população carcerária do mundo e nós não temos segurança. Então, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. E eu costumo dizer que uma das coisas que está muito mal é a existência de algo chamado, uma instituição chamada polícia militar. Que é a que mata. E mata quem? Especialmente negros jovens. Pobres. Eu costumo dizer polícia militar é uma antinomia. Polícia vem do grego poli, cidade, cidadão, cidadania. Então, é um aparelho de Estado destinado à segurança ao cidadão. Até o cidadão que violar a lei tem direito de segurança. E militar vem do latim milis, das milícias romanas. E a formação do militar qual é? É enfrentar o inimigo, vencê-lo e se meter na sua vontade. Então, quando nós andamos na rua, esses policiais que deveriam nos proteger nos olham como inimigo. É da formação ou da deformação. Então, isto é um assunto que nós precisamos enfrentar. E é um entulho da ditadura. É um entulho da ditadura. Na ditadura, tu tinhas, tu eras um líder que tinhas um batalhão bom. Tinha muita gente contigo. Como é que está o teu batalhão hoje? Eu te digo assim, por sorte, porque muitos companheiros já se foram. Pois é. Já se foram. Eu brinco assim, tem essa mania de morrer, né? Mas assim, muito se for. Por sorte, hoje, estamos conseguindo gente jovem. Gente jovem que está se aproximando. Porque o nosso trabalho, ele é muito exigente, né? Ele exige conhecimento, exige dedicação. Então, tu precisa... Pois é. Esse jovem que faz parte do teu batalhão, né? Do teu, da tua tropa. Ele está disposto a enfrentar o perigo? Ele está... Porque na ditadura, vocês, peito aberto, dispostos a morrer. Eles estão dispostos hoje a lutar de peito aberto? Não. Não. Não, até porque... Eu falo mais, eu quando falo agora nas 60 anos do COOP e tal, eu tenho falado da generosidade dos jovens, daqueles que morreram. de generosidade deles, que entregaram as suas vidas. Bem, hoje não. Não vai pra tanto. Eu quero dizer assim, inclusive, o nosso jovem, hoje é muito despolitizado. Eu agora há poucos dias, conversando com o pessoal do Centro Acadêmico André da Rocha, na Faculdade de Direito da Uriza, dizia, mas eu não consigo admitir esta cruz, esse barasmo. O Centro Acadêmico sempre foi um local efervescente, de grandes discussões e tal. E aí servia também de formação. Olha, a maioria dos políticos saiam daí, de esquerda e de direita, saiam daí. E hoje eu olho o Congresso Nacional, esta coisa terrível, medíocre, porque está faltando aqui a base, vocês. o que vocês estavam fazendo para discutir os 60 anos do golpe e tal? Faz duas semanas. Amanhã estou indo lá para fazer uma palestra junto com outros e tal, para discutir os 60 anos do golpe. E assim, pô, fiquei feliz da vida, quer dizer, tivemos esse embate e tal, mas o jovem, ele não vai até aí, não vai botar o peito aberto, ainda não, porque me falta consciência. falando em centro acadêmico, que confusão existe, porque de repente a gente vai às redes sociais e diz que é formada uma história. Sim. Qual é a confusão nesse sentido? E aí, diz assim, é formada uma história, mas faz parte da Comissão de Direitos Humanos sobrar o pinto da OAB. Sim. São duas coisas diferentes. A primeira, a história, confunde com o meu neto. Um dos meus netos, eu tenho 12 netos, ou 12 netos. E esse formou-se em história. Então, Jair Cris, que está questionando-se Jair Cris, então, acho que o AUA voa. Não, não é o AUA. A questão da OAB. E já há muitos anos, a OAB entendeu, com toda a sua generosidade, dos vários presidentes, de que acumulei conhecimento de direitos humanos suficientes, para conviver com os meus colegas da Comissão, chama-se Comissão Sobral Pinto de Direitos Humanos. E até, sabe, tem algumas coisas que eu muito me orgulho. A primeira Comissão de Direitos Humanos na OAB foi aqui, no Rio Grande do Sul. foi criada por companheiros meus, lá do movimento, que criaram a Comissão. A primeira Comissão Parlamentar de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, criada por nossos companheiros do movimento, ao tempo, deputado Antenor Ferrari. Percebe-se? Então, nós tivemos também essa capacidade de ir radiando. e aí, essa generosidade da OAB me acolhe, me acolhe, sou membro lá, não faltam reuniões. Reunião é meio-dia, na primeira sexta-feira de cada mês. Meio-dia estou lá, um pouquinho mais, meio-dia estou lá. Porque é um bom local para se discutir Direitos Humanos, e o trabalho do cotidiano do advogado. E eu, como um veterano desta área, sou palpiteiro, sou pequeno da palpite. Então, é por esta razão que, sim, sou membro da comissão Sobral Pinto de Espanha da OAB, com muito orgulho, e não sou historiador. Eu diria mais, desculpe, eu não sou historiador. Eu trabalho com a história. Eu trabalho com a história. Tu fazes história? Dizem que sim, mas eu digo assim, tu não imagina, por exemplo, eu preciso referir isto. O movimento de justiça e direitos, com esse trabalho, ao longo de todos esses anos, nós temos documentos fantásticos. Nós temos um arquivo documental, sobre a Operação Côndor, o melhor do mundo. Está lá. Quando tu dizes nós, és tu? Eu e mais o meu pessoal. Então, veja, esse arquivo do movimento, agora, ano passado, foi reconhecido pela Unesco como memória do mundo. Memória do mundo. Então, veja, está lá. Eu, antes de vir para cá, estava participando de uma seleção, de estagiário, para trabalhar lá nos arquivos. Porque, tu não imagina, está sempre entrando documento. Eu, duas semanas, fui a Brasília para uma outra atividade, mas já aproveitei, já trouxe quase 100 documentos. Onde é a sede de vocês? Na rua, Avenida Borja de Mendeiros, 347. É de vocês ou foi cedido para vocês? É um outro assunto interessantíssimo. Avenida Borja de Mendeiros, número 340, conjunto 22. Edifício Missões, Esquina Democrática. Há muitos anos atrás, nós estávamos nesse mesmo prédio, no nono andar. E descobrimos, por casualidade, que no segundo andar, havia funcionado nada menos do que o SNE. o SNE tem em Porto Alegre instalações muito grandes, inclusive, no edifício sede do Banco de Sul. Eles têm um andar inteiro, até hoje. Lá chama-se a BIM. Está lá, um andar inteiro. Adquiriram um imóvel ali, esse imóvel que eu te referi, Esquina Democrática, ali era o camarote. Ali eles filmavam, gravavam, fotografavam, todas as manifestações, compraram o imóvel. Nós descobrimos, acidentalmente, eu fui no cartório de registro de imóvel, quero saber quem é o proprietário desse imóvel. Está escrito, por uma instituição de inteligência, está lá escrito, Serviço Nacional de Informação de Aquareia, SNE, FESP. Percebem? Isso está lá. Então, naquele momento, estava desocupado. Nós começamos a pleitear, porque é da União, porque esse é o patrimônio da União. A pleitear. Era o final do governo Temer. E aí, abrimos, abrimos um processo e tal. Aqui tem o setor do Rio Grande do Sul, e aí nos chamaram para uma entrevista. O que é que vocês vão fazer no prédio? Nós fomos no movimento de justiça e direitos humanos e tal. Contei o que a gente faz. E tinha um senhor assim, muito sério. Estava meio preocupado com aqueles senhores sérios. Quando terminei de esplanar, eu disse assim, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer. O senhor me salvou. Eu? Sim. Como assim? Eu era estudante secundarista e passava na frente de uma livraria que tinha na vitrine dos livros neonazistas. E eu estava encantado com aqueles livros. Eu queria comprar aqueles livros. E um dia vejo uma entrevista do senhor falando sobre o neonazismo. E aí eu entendi. O senhor me salvou. Olha só. Aí nos foi concedido. Nos foi concedido. Mas aí os trâmites aqueles burocráticos, já sabíamos que o Bolsonaro estava eleito. Dia 7 de janeiro nós assinamos um contrato com a União onde o imóvel foi excedido por 20 anos. Mas foi publicado já Jair Bolsonaro no governo. Dia 20 e poucos e que foi pro plano diário oficial. Fiquei 4 anos sem contar isso que estou contando publicamente. Então, estamos aonde funcionou o SNM. Jair, como foi bom conversar contigo, conjugar verbos aqui na primeira pessoa. Eu mais uma vez quero te agradecer em nome de toda a sociedade, em nome de todas as pessoas que foram salvas por ti e em meu nome também. Muito obrigada. Mas eu que agradeço, querida. Foi um momento riquíssimo para o meu dia de hoje e eu acho que vai me alimentar semana. Um beijo. Um beijo, querida. Boa noite a vocês. Boa noite a vocês.